Música Nós costumamos dizer aqui que o agro, ele está no sangue, ele corre no sangue. Nós somos descendentes italianos, meus avós vieram da Itália já na agricultura, mexer com café. Quando acabou a guerra, o meu pai e minha avó vieram para o Brasil. A Itália liberou esse povo para que se quisessem ir para o Brasil, porque esse caso estava morrendo de fome. Quando ele mudou ali no sítio, aí três dias eu nasci lá. Música Começou com lavoura de café e depois 74, 75, com a grande geada e começamos a engrenar para o lado da lavoura branca, como se diz. E nós estamos trabalhando nesse ramo aí. Nós fomos criados em família, então desde pequeno já foi passando, dando responsabilidade para eles. O que vai plantar? Nós discutimos entre nós. Foi passando, o conhecimento meu foi passando para eles. Música Os trator nossos, os objetos que nós temos, o cavalo que nós temos no templo, nunca pousou na chuva. Ele sempre tinha o lugar desde dormir. Então desde que eu fui com o pai, nós fomos criados assim. É o carinho com tudo que você faz. Tudo é feito com aquele amor, sabe? Aquela dedicação, aquela coisa diferenciada. Música Eu diria que no caso nosso, o campo aqui é um sonho que se realiza. E a evolução, o campo evolui sempre. É uma paixão que dia a dia ela vai se concretizando. Fica esse gosto mesmo, né? O senhor falou, não vou para a cidade de jeito nenhum. Não. É o gosto de estar aqui. Não, é a cidade. É o gosto do campo. Eu vou porque não dá para enterrar aqui, vai ter que ser enterrado lá. Música Música